Olha que oportunidade, Esquenta Black Friday já rolando no Mercado Livre, hein? Quer saber os produtos que estão em promoção na Black Friday do Mercado Livre? Eu vou deixar o link na descrição. Eles criaram essa categoria especial, pessoal, Esquenta BF, que é Esquenta Black Friday, né? A Black Friday, ela vai acontecer no dia... Eu até abri aqui agora há pouco, cara. Deixa eu pegar aqui, ó. Black Friday pra vocês. Que dia que vai ser, tá? A data dela no Brasil. Ó, vai ser sexta-feira, dia 29 de novembro, tá? De 2024. E eu vou deixar o link já no Mercado Livre dessa sessão especial pra vocês. Então, já acessa o link na descrição. Se você vai comprar qualquer produto, pessoal, mesmo que não esteja ainda na data do Black Friday, ou mesmo que já tenha passado, acessa o link na descrição e confere, porque às vezes fica resto de promoção, resto de estoque. Às vezes até os fornecedores não atualizou o preço ainda e você consegue comprar barato, tá? Então, aproveita, acessa o link na descrição que eu já vou deixar essa aba certinho pra vocês. Ó, a data da Black Friday muda todos os anos, né? Mas acontece sempre no dia seguinte ao dia de ações de graça. Sempre na sexta-feira. Em 2024, ela será no dia 29 de novembro, tá? Na sexta-feira. A Black Friday é o dia que inaugura a temporada de compras natalícias com o significado de promoções em muitas lojas, tá? A grande e grandes armazéns, né? É um dia depois do dia de ação de graça nos Estados Unidos, ou seja, celebra-se no dia seguinte, a quarta-feira do mês de novembro. Então, isso que é muito legal. Ações de graça acontecem na quinta-feira e na sexta-feira vem várias promoções bacanas. E, galera, tem muita coisa que já tá em promoção. O link tá aí na descrição. Acessa. Tem Smart TV Samsung. Tem kit com cinco camisetas básicas brancas. Jogo de toalha. Ferramenta, creatina, Playstation 5, que eu vou trazer um vídeo especial pra galera que quer comprar Playstation 5 aqui no canal. Então, já se inscreve que vai ter conteúdo bom. Smartphone. Jogo de cueca. Dark aqui, que seria pré-treino, né? Tem camiseta colorida, ó. Ferramenta maquita. Bicicleta. Galera que faz esporte. Pra gente, ó. Pro pessoal de cozinha aí, ó. Que gosta de cozinhar. Airfryer também. Já tá dentro da promoção de Black Friday. Calça jeans. Controle de PS5. Tablet. Chapinha. Nossa, é muita coisa que já começou a entrar. Esse microfone que tá muito legal. Tô querendo muito pegar ele. Né? Então, conforme for aproximando os dias aí, eu já vou pegar, ó. Esse microfone aqui pra trazer até uma qualidade melhor da Hollyland aqui, ó. Pra galera do canal. Máquina de solda. Nossa, é muita coisa. Câmera de segurança. Caixinha de som da JBL. Carrinho de bebê, ó. O banco pra colocar o bebê dentro, tá vendo? Na hora que eu vou transportar no carro. Ar-condicionado. Climatizador. Perfume. Olha o 212. Nossa, esse perfume é muito gostoso. Cara, quem já usou o 212 sabe o quanto ele é gostoso, tá? Então, deixa o like de vocês, gente. Se inscreve no canal. Eu vou abrir live no dia da Black Friday, tá? Um dia antes da Black Friday já vai começar a sessão de lives aqui no canal. Produtos de academia. Acesse o link na descrição, galera. Compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos, porque vale muito a pena ventilador, ó. Pra você não ficar passando calor. Já tá na sessão de Black Friday. Então, tem muita coisa. Computador Gamer. Pra quem tá buscando um computador Gamer, olha que oportunidade. Nossa, inclusive eu vou até abrir uma aba aqui separada que eu vou falar sobre esse PC Gamer. Tá muito bom o preço, hein? Ainda mais por ser 516 de RAM e 240 GB. Com placa de vídeo ainda. É uma oportunidade muito boa. Cama de casal, ó. É várias coisas. Espelho. Cara, sensacional, gente. O link tá aí na descrição. Guarda-roupa. Já vai, acessa, confere. Vê um produto que você quer comprar e vê se ele já não tá listado como Black, galera. Porque tem muito produto que os lojistas já começam a colocar na Black antes, porque não dá pra colocar tudo no dia, né? Então, antes mesmo, eles já começam a se preparar, já começam a jogar o preço lá embaixo, já começam a despencar, tá bom? O link tá aí na descrição. Acessa, deixa o gostei de vocês, compartilha. É o momento único, o momento da Black Friday. É o momento que se você souber pesquisar, você consegue economizar. Eu vou estar de live aberto aqui no canal, trazendo as principais novidades pra vocês, tá? Deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo na família, nas suas redes sociais. Muito obrigado, gente. E até o próximo vídeo do canal. Lembra, o link tá aí na descrição, galera. A gente precisa cair já nessa seção de Black Friday e já garante. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.